Oi gente! Começando mais um vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje, onde nós vamos? Hoje a gente vai comprar um móvel lá pra nossa nova hamburgueria e vamos aproveitar e vamos mostrar pra vocês o espaço que a gente vai utilizar pra montar a hamburgueria. E é isso gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo aqui no canal. Se você gosta de tipo de conteúdo, já deixa muito like e já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Já estamos aqui na loja e gente, nós gostamos dessa pia aqui ó. E lá na hamburgueria, depois a gente vai mostrar pra vocês, já tem um armário, só que o armário é de péssima qualidade. Na verdade, não que esse daqui seja de boa qualidade, mas ele é velho. E a gente já tem o tampo lá, então a gente só vai comprar a parte do armário. E a gente escolheu esse daqui ó. Tem bastante espaço por dentro. Ó, tem bastante espaço. Tem bastante beleza, alguma coisa de repouro. Aqui também ó, abre assim. E aqui é uma gaveta ó. Aí como a gente já tem o tampo, a gente só vai comprar essa parte aqui. E daí tá 315, mas daí a vista é 279. E a gente vai comprar esse armário aqui gente. Só esperar a moça fazer a nota e vamos levar. Já estamos aqui, aonde vai ser a nossa hamburgueria. A gente comprou o armarinho que a gente mostrou pra vocês. E a gente achou ele muito bom, né? De acordo com o valor, né gente? A gente sabe que não vai ser um armário 100% de qualidade. Mas a gente achou ele bem bonitinho. E agora nós viemos aqui na hamburgueria pra mostrar pra vocês aonde que vai ser e tudo mais. Isso é da hamburguerizada, né amor? Exato. E aqui esse local pessoal, ele é um antigo cômodo, né? Onde o meu sogro alugava. Então a gente vai aproveitar. Que é praticamente uma casa, né? Então a gente tem cozinha, um quarto e um banheiro. Tem um espaço bem bacana pra gente fazer a hamburgueria. É um espaço reservado. Então a gente tem essa segurança, né? Junto com outras casas. E vai ser um lugar, uma localização muito boa também. A gente vai fazer um tour mostrando pra vocês aí como que é o lugar. Mas e como que ele vai ficar, né? A gente vai ir mudando. A gente vai melhorar a iluminação. Que é uma coisa que conta muito pros nossos vídeos. E tanto pras fotos da hamburgueria. A gente tem spot lá em casa. E aqui, ó, na cozinha, é fogo pra vencer. Então dá pra encaixar o spot aqui. E a gente vai fazer essa instalação. Na semana que vem a gente vai começar a dar andamento nas coisas, né? Como a gente mostrou, a gente comprou um armarinho. Mas já é um começo, né? E daí a gente vai comprar umas coisas na Shopee também, né? Que a gente já separou. E é isso. A gente vai mostrar pra vocês. Lembrando que tá, assim, tá meio um pouco sujo e tudo mais. E a gente vai limpar tudo. Do jeito que a gente pegou, né? Exatamente. Então vamos começar com um mini tour, gente. A gente vai mostrar pra vocês, ó. Essa parte aqui é a entrada da nossa hamburgueria nova. Como a gente tava falando pra vocês, é algo que não é pra ser uma hamburgueria. Só que a gente vai alugar pra fazer a nossa hamburgueria, né, gente? Porque meu pai alugava esse cômodo aqui. E algumas pessoas já moraram aqui. Então por isso a gente vai alugar pra fazer a nossa hamburgueria. E do jeito que tá aqui é o jeito que foi entregue. E a gente vai modificar com o tempo. Então aqui é a porta de entrada. Aqui é a cozinha, ó. É uma cozinha bem simples, gente. E aqui é o armário que eu falei pra vocês que a gente tem, né? Que a gente vai... Que a gente comprou outro. Tá bem cruzadinho. É. Deixa eu fechar a porta aqui. E por que a gente comprou outro, gente? Porque como vocês podem ver, já estava aqui, né? E ele tá, ó, bem velho, né? Bem feinho mesmo. Não tem condição de usar ele. Não tem condição. Então a gente vai deixar lá fora. Alguém vem e pega. Então a gente comprou o armário pra colocar aqui. E esse tampo aqui, ele tá bom, ó. A gente só vai fazer uma boa limpeza, né? Trocar daí o ralo aqui, o sifão. Trocar as retorneiras também, né? Dar uma boa limpeza. E a gente comprou porque é isso, gente. Ó, tá sem condição de usar. E aquele lá é bem bonitinho, né? Novinho. E também isso daqui era que já tinha aqui. Algumas outras pessoas já usaram. Então as pessoas que moram de aluguel, geralmente não cuidam porque não estão bem aí, né? É raro você achar alguém que cuide, né? E esse imóvel aqui, a gente vai poder guardar detergente, produto de limpeza, né? Alguma coisa que põe ali o estoque. Outensílios, né? Que é necessário também pra lavar a louça e o labir e tudo mais. E essa aqui é basicamente a cozinha, né? Não é grande, mas tem um espaço bom, dá pra gente guardar outras coisas. A gente não vai morar aqui. E a gente tá em mente, né? Em colocar geladeira, freezer aqui nesse espaço, né? Quando a gente vai organizar melhor. A gente tá vendo ainda, gente, porque é uma coisa que a gente sempre deixa claro pra vocês. Precisa ter uma boa logística pra conseguir trabalhar. Porque senão vai atrasar a produção, né? Então aqui, gente, aonde tá essa pia, vai ser a pia mesmo, né? A gente tem até outra entrada de torneira aqui, se a gente quiser se puxar, ó. Mas eu acredito que o espaço não dê pra ficar bem centralizado no meio, tá vendo? Por conta que é até aqui, né? Então não teria como, só se fosse sob medida. Mas a gente não tá com a intenção de gastar. Gente, essa torneira, ela tá vazando, mas a gente vai arrumar isso, né? É, eu acho que a gente vai trocar até mesmo essa torneira pra ter uma que seja boa pra lavar a louça. É, a gente vai comprar aquela que é flexível, assim, e tudo mais. E a gente tá com planos também de colocar a geladeira aqui na cozinha, né? Acho que vai ser aqui. Não só a vender exatamente, mas talvez a geladeira aqui. A gente tem duas tomadas aqui. Também, nesse quartinho, mostra pro pessoal. Aqui tem um bom espaço, ó. Praticamente um espaço que a gente nunca teve. Nem um espaço que a gente tinha, né? É, espaço... Um espaço único, né? É, espaço único, fechado, né? Também. O único ponto é que é um pouco mais fechado. Então tem uma janela ali. Mas a gente vai ver o quanto antes pra gente colocar uma coifa aqui. Instalar uma coifa, porque isso é muito essencial também, né? Questão de limpeza, de gordura e tal. Acho que a gente vai ficar uns dias aberto sem a coifa e já vamos ver pra fazer essa coifa, gente. Porque é super importante. Aqui não tem ventilação. A parede parece que tá um idade, tem uma olhada. Então, só pra vocês entenderem melhor, aqui na cozinha, é onde a gente tava. A gente tem esse espaço aqui, gente, que dá pra gente colocar a mesinha do computador. A gente tava até pensando em colocar uma mesinha que coubesse certinho nesse espaço. E a gente ia colocar aqui o computador e a impressora. E deixar um banquinho aqui mesmo, que vai até pra dentro, assim, pra não ocupar espaço, sabe, gente? Porque a gente não fica sentado aqui, né? É mais pra gente receber pedido. Então, é isso. A gente tem o plano de colocar aqui, gente, a mesinha, o computador ou alguma... Tipo aqueles armários multiuso pra gente conseguir fazer o nosso estoque aqui, sabe? Alguma prateleira, algo do tipo. Como vocês podem ver aqui, ó, não tem iluminação nesse mini corredor. Então, a gente vai colocar uns spots pra fazer a iluminação, né, gente? Porque a gente precisa de iluminação. Dá pra colocar uns dois ou três spots aqui. Como esse forro é aquele de PVC, então dá pra instalar bem de boa, né? Instalar naquela lança, naquela mesa. E o banheiro, tá? O banheiro, ele é um espaço pequeno aqui também. Essa porta, tudo, acho que a gente vai pintar, a gente vai limpar bem também. E tem um espaço, assim, pequeno. Quer mostrar aqui, né? Ó, gente, é um banheiro bem simples. Pra quem não sabe, esse espaço aqui, gente, era um pedaço da minha casa antigamente. Só que daí a gente separou a casa. Então, era um banheiro que era da minha casa bem... Alguns anos atrás. Acabou virando de inquilino, né? Então, passou por algumas pessoas. Isso aqui dá pra gente até tirar, no caso. A gente vai retirar, porque a gente não vai usar, assim... Qualquer coisa a gente coloca um bem simples, ó. Ventosa, né? Vou colocar uma toalha, alguma coisa assim. Então, gente, ó. Banheiro bem simplesinho. A gente vai fazer a limpeza dele também, sabe? Porque, ó. Como vocês podem ver, tá bem danificado algumas coisas. Aqui, ó. A piazinha, né? A helicônia também tá sujo. Isso daqui eu acho que não tem necessidade de ter. Dá até pra gente tirar e colocar um espelho aqui, né? Aí, aqui é o box. Ó. Tá aqui dentro, normalzinho. Tem até um chuveiro aqui. E é isso, gente. O banheiro. O que eu tenho a intenção de fazer aqui nesse banheiro futuramente. Eu sempre quis fazer isso, na verdade, quando eu comecei a alugar aqui. Eu queria pintar, sabe, gente? Porque eu acho tão feio, hein? Mas é... Mais de... Por estética, né? Porque, na verdade, o banheiro, se for bem limpinho, é isso que importa. Mas eu, na verdade, tenho a intenção de pintar ou envelopar ele, sabe? Porque ele tá bem judiadinho, sabe? Mas isso não vem ao caso agora. É algo que a gente pensa futuramente. E, pessoal, vou mostrar pra vocês aí o prônimo do conde. A gente quer montar ali a nossa operação mesmo, né? Que vai ser questão de chapa, bancada e tudo mais. Primeiramente, o que a gente vai fazer aqui é colocar uma iluminação melhor. Como aqui é um fogo, né? De teto mesmo, né? Então, não tem como a gente colocar as potes... É laje, né? É laje, né? Ou mudar alguma coisa. Então, a gente vai ter que colocar uma lâmpada mais forte. A gente já procurou, tem umas lâmpadas que são bem boas ali com iluminação forte. Por quê? Porque pra gente tirar foto, pra gente gravar, isso aí é essencial, né? Até uma dica pra vocês. Busquem uma iluminação adequada ou um lugar pra você conseguir fazer as fotos. Outra coisa que a gente vai montar daí é a nossa operação aqui, né? Então, a gente tem um bom espaço, né? Essa parte aqui que a gente tá pensando em fazer. A parte da bancada ali com a chapa e tudo mais. A gente não sabe exatamente como a gente vai fazer. Mas, provavelmente, vai ser aqui, né? Aqui, talvez, a gente faça algum tipo de mini estoque, né? Pra gente, tipo, guardar ali algumas coisas. Digamos, pano, óleo, essas coisas assim. E dessa parte, eu tô pensando em colocar a chapa aqui. Pra que mais pra frente a gente colocasse a coiva pra sair pra lá, pra fora, né? Ou poderia também colocar a chapa aqui, né? Então, a gente vai colocar a nossa chapa, digamos, aqui, ó. Essa é uma chapa mais ou menos de 80 a 1 metro. E a gente vai ter que colocar uma bancada. Uma bancada de mais ou menos 1,70, 1,80 pra cá. Pra gente conseguir fazer a montagem dos lanches, né? Esse tem um espaço bem bacana. A gente, na verdade, não defina nada ainda. A gente vai pensar bem certinho. Pra gente ver ali o tamanho, como que a gente vai deixar da melhor forma. Porque isso também é necessário pra você saber ali, planejar pra deixar o melhor fluxo possível. Pra você fazer os pedidos o mais rápido possível, né? A gente vai ter que ver algum lugar pra colocar na ladeira, no computador. A gente não sabe ainda exatamente, não, onde a gente vai colocar. Mas é mais ou menos isso, pessoal. O espaço é bem grande, né? A gente vai limpar bem também. Talvez a gente tenha print. Tem uma janela aqui, que vai ajudar a se popular o ar também. Tem tomadas, né? Duas tomadas desse lado aqui. Desse lado não tem tomadas. Mas já é o suficiente. Na verdade, a gente não vai ter brincadeira. Então a gente não vai usar a tomada agora, né? Ó, gente. Como vocês podem ver. A gente tirou um móvel que tava aqui. E tá bem sujo. Então a gente vai vir outros dias. Pra fazer a limpeza. Pra pintar. Pra organizar. Ver onde vai ser melhor as coisas, sabe? E por agora tá assim. Outra coisa muito boa também. Que aqui tem um piso, né? Cerâmica. E lá na onde a gente tinha morgueirinha passada. Não tinha. Era concreto. E isso acabava dificultando um pouco a limpeza. E aqui vai ser muito mais fácil. Você, tipo, passa um pano aqui e acabou, gente. Ir lá tinha que ficar lavando mesmo, sabe? Não tem ralo aqui perto. Só tem pro banheiro. Então, no caso, teria que lavar o banheiro junto. Mas acredito que um pano bem passado já resolve todos os problemas, né, gente? No dia a dia, eu digo, né? Porque no começo a gente vai lavar tudo e tudo mais. E quando houver necessidade também, né? Mas é isso, gente. Como a gente falou pra vocês. Ó, esse é o espaço. Ele é um espaço que não é muito grande. Porém, pra quem começou na garagem de casa, esse recomeço aqui já está perfeito, né? A gente vai organizar certinho onde vai ficar as coisas. Porque quando a gente pegou a antiga brugueirinha, a gente pegou de um jeito e a gente mudou pro melhor jeito que a gente achava que ficava bom. Então é isso que vocês também precisam fazer. Então a gente vai ver se vai ficar chaco aqui, se a montagem vai ser aqui ou se vai ser aqui no meio ilha. Se a estufa de batata vai ficar aqui ou se vai ficar em outro lugar. Mas isso a gente vai atualizando vocês a cada vídeo, né? E sobre o armário que a gente comprou, eles vão vir entregar semana que vem e vão vir montar. E daí quando montar a gente mostra pra vocês também, né? Aí meu pai vai tirar esse daqui pra doação. E foi a nossa primeira aquisição, né? Oficial aqui da brugueirinha. Mais outras que a gente vai comprar na semana que vem. E daí conforme foi chegando a gente mostra pra vocês. A gente vai precisar também de um lugar pra armazenar, digamos, óleo, leite, né? Algumas coisas assim. Então a gente tem uma estantezinha, né? Que a gente comprou, vai comprar, né? E a gente vai ser o suficiente também. É, ela cabe certinho nesse espaço aqui. Mas a gente não decidiu nada ainda, gente. A gente não pode falar pra vocês, aqui vai ficar o computador? Porque a gente não sabe se vai ficar bom, né? Então a gente vai colocar aqui tudo. E a gente vai achar o melhor local pra cada móvel, né? Viemos aqui no mini preço, gente. Porque o Lucas queria vir e ver aqui alguns potes. E vamos ver se a gente encontra o modelo que ele precisa. Ele foi pegar um carrinho aqui, ó. Tá uma luta, na verdade, né? Foi pra conseguir pegar esse carrinho. Estamos agora aqui no mini preço. É uma loja que é tipo Casa China, que vende bastante coisa. E nós estamos dando uma olhada de algumas coisas pra gente comprar. Alguns utilitários, assim, sabe, gente? Pra hamburgueria. E eu tava falando pro Lucas pra gente levar essa colherzinha aqui, ó. Pra raspar o liquidificador quando fazer a maionese. Porque isso daqui, ele tira completamente tudo que tem, sabe? Ó. E ele tá R$5,90, gente. Ó o preço aqui. R$5,90. Ó, a gente vai levar. Até queria levar pro apartamento, gente. Porque lá não tem. Acho que eu vou levar. Agora a gente tá vendo alguns potes. O Lucas, ele quer pegar um pote. Olha esse aqui, amor. R$10,00. Eu quero um quadrado. Quadrado. Mas tem um aqui atrás. Quadradão. Pra gente colocar alface, sabe? Lavadinho. Sim. Olha esse aqui. Ai, não sei que tamanho que você quer. Eu achei um bem grande. Porque eu já imagino que ele quer grande. Mas ele não quer tão grande. Ó. Gente, o Lucas achou o pote que ele queria. Ele vai pegar esse daqui, ó. Que ele falou que é no formato que ele precisa. Não é muito grande pra pôr na geladeira. E ele tá R$15,90, ó. Estamos dando uma olhada aqui nas lixeiras. Que a gente precisa comprar uma. Um assim de pé, sabe? Só que, gente. O preço aqui não tá muito legal, não. E a gente tá dando uma olhada só pra analisar mesmo. Nem que a gente não compre aqui. Mas a gente vai comprar em outro lugar. Tem vários modelos, mas o preço tá salgadinho. É, tem um modelinho ali, mas... Chegamos agora aqui em casa. Começou a chover, então a gente teve que vir rapidinho. A gente passou lá no mini preço, né? Tipo, a gente gravou um pouco pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês aí o que a gente comprou. A gente decidiu comprar algumas coisas lá. Coisas simples como pote e algumas coisas ali. Vou mostrar pra vocês agora o quanto que a gente gastou, tá? Então a gente comprou essa espátula aqui, porque também tava um preço bem bacana, tá? Cinco reais, em torno de cinco a seis reais. Essa espátula, pessoal, vou utilizar ela pra fazer a maionese. Então você consegue retirar todo o resíduo ali da maionese sem ter desperdício. Então vai ajudar sem ter desperdício. Comprei essa cestinha aqui pra mim fazer a lavagem ali do alface, né? Então ela... Eu consigo lavar o alface aqui e retirar a água aqui por baixo. Então vai ser útil. Essa tabulinha aqui também, eu utilizava ali uma tábua, ela tem um tamanho bacana. Eu vou usar ela pra fazer... Pra cortar o alface, né? Que a gente geralmente usava assim. E daí eu comprei esses dois potes, né? Esse pote aqui, eu ainda não sei o que que eu vou colocar nele, tá? Mas será ele pra algum complemento. Aqui eu vou colocar o alface e o tomate. Ou eu posso colocar o alface aqui e o tomate aqui. Mas eu acredito que eu vou colocar o alface e o tomate aqui. E aqui eu posso colocar a cebola roxa. Então esses potinhos vão ser bem úteis. Eu quis comprar mais ou menos esse modelinho. Porque digamos que eu tenho uma bancada, né? Eu consigo deixar esse potinho lá no fundo. E eu consigo ter o espaço aqui. Sempre que ele use muito espaço da bancada. Então no total dessas compras a gente gastou R$58,40, tá? Foram essas comprinhas somente que a gente fez. Mas aos poucos a gente vai comprando o restante, né? E basicamente foi isso que a gente comprou hoje. Nesse vídeo a gente mostrou pra vocês o local onde a gente vai abrir a hamburgueria. A gente já começou ali a comprar algumas coisas. Então na semana que vem a gente vai começar a agilizar mais esse processo. A gente já vai lá. Vamos limpar. Vamos pintar. Se tiver que pintar, vamos organizar. Vamos colocar lâmpada, iluminação. Eu acredito que vai ficar bem bacana. E aos poucos a gente vai deixando lá do nosso jeitinho, né? Então é importante que a gente vai pesquisando agora pra gente comprar a bancada, a chapa. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o valor que a gente já gastou até agora, tá? Comprando ali os equipamentos para a hamburgueria. Lembrando que a gente tá comprando aquilo que a gente vai utilizar, tá? A gente tá tomando bastante cuidado pra não comprar nada que a gente não vai utilizar pra não ter desperdício, né? De dinheiro mesmo, tá? Então é mais ou menos isso, pessoal. Espero muito que vocês estejam gostando. Se vocês estão animados aí com a volta da hamburgueria, a gente tá animado também. Não vejo a hora de já começar lá a fazer os hambúrguer e planejar tudo certinho e conseguir mostrar pra vocês, né? Porque a nossa intenção é tentar transmitir pra vocês e mostrar que é possível começar do zero aí uma hamburgueria em casa, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você quer fazer a precificação aí do seu negócio, a gente tem a nossa planilha que está na descrição, no comentário fixado também, tá? É só você entrar lá, ela tá com um valorzinho promocional pra vocês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e é tchau. E é nóis, até o próximo. E é nóis, até o próximo.